Eu vou te contar. Ô, Luizinho, se nós ficarem ali, vai ficando entrando, entrando no recado. Qual é a história da avó? É, da avó, né? É. A história da avó? Conta, conta, conta a história da avó. Já tá lendo, já. Deixa eu só fazer uma coisa bonita. Corta pra mim. Corta. Corta pra 18, péssimo. Assim, meu velho. Eu fui tocar um festival em Juiz. Aham. E aí, ah, show de bola. Na época, os festivais, a maioria era três dias de festival, né? Sim. Cara, e a nossa música passou pra final. Ó. Um amigo, um bruxão nosso, assim, disse, meu, tá na mão. Não precisa ficar gastando hotel aí. Disse, cara, tamo aqui em Juiz, do ladinho da Santoro. Cara, vamos lá ver a minha avó. Eu falei pro Márcio Rosado. Vai comigo, meu irmão. Já tô lá. 99 anos a minha avó. Ah. Bem novinha. E aí, o seguinte, cara. E já tava bem debilitada e tal. E tava surda total. Queimou os dois Twitter da minha avó. E uma fortuna os aparelhos dela. E eu liguei pra minha tia. Sentia o seguinte, ó. Tô indo com o irmão aí e quero ver a avó. Porque eu acho que eu não vejo mais. Ai, é bem isso aí mesmo. Tá no fiapo da mandioca, coitada. Fiapo aí, coitadinha. Cara, tu vava enlouquecer quando te chegar. Então, já tô. Então, já tá. Chegamos lá. Ela disse, olha. Tu pega a gaita. Já bota duas cadeiras ali do lado da cama. Vai entrar eu e o Rosado tocando ali. Cara, e deram banho na véia. Fralda, zero quilômetro. Tudo que tinha. Véia, maquiadinha. Só que não botaram os mexeridos. Cara, ela tá sentadinha na cama, assim. E eu entrei já chorando no tchau-mei, assim. E aí, a minha avó já me olhou chorando. E o Márcio chorando. E eu chorando com a choradeira, assim. A reclamação, cara, uns 10 minutos do improviso pra mim, pro Márcio. Daqui a pouco, tchau. Aquela choradeira, assim. E a minha tia chegou e bateu no ombro da minha avó do lado da cama, assim. E aí, mãe? O que que achou, hein? Teu neto vim tocar uma gaita pra tia. Minha avó, assim. Ah! Ei, bonzinho, não escutou nada, cara. Sem retorno, total. Ai, ai, ai. Ah! Ah! Bah! Gente, a laverte, esqueci o meu aparelho. O que nós choramos, nós passamos, mas eu tô até hoje rindo, cara. Deus, desculpa, né? Cara, tá louco? Deus, Lívia. Ah! Bah, mas tu pensa num berro, cara. Não escutou nada. Nada. Não, se pelo berro tu viu. Não, se pelo berro tu viu. Nada. Cinema muda. Cinema muda. Chá é chato, hein, Lívia. É. 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 Obrigado.